Então, a gente acabou de ver um resultado que diz para a gente que, dada qualquer expressão regular, eu sei que ela está descrevendo uma linguagem que é regular. E durante a prova desse resultado, a gente viu um algoritmo para transformar qualquer expressão regular em um AFN. Não está direto lá, tá? Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo separado, só para a gente ver esse passo a passo. Então, primeira coisa, pega a sua expressão regular. Você sabe que agora ela está descrevendo uma linguagem que é regular. E a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar ela na definição do que é ser uma expressão regular, certo? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma linguagem aqui, uma expressão regular, que é formada por meio da concatenação desta expressão com esta expressão aqui, tá? Então, essa minha expressão R, ela é a concatenação de R1 com R2, sendo que R1 é a expressão A ou B, estrela, e R2 é a expressão A, B, A. E a gente vai fazer essa quebra agora até a gente chegar nos casos básicos, né? Só para a gente lembrar, então, da demonstração, né? De que toda expressão regular descreve uma linguagem regular. Aqui no passo da nossa prova, né, a gente não mencionou AFN em momentos nenhum, mas na base a gente mencionou, tá? Porque justamente, né, quando a gente tem expressões básicas, a gente sabe diretamente construir os AFNs para elas. E aí, no passo, o que a gente vai fazer é, bom, eu tenho um AFN para essa expressão menor, tenho um AFN para essas duas, então, eu sei construir um AFN para a união delas e, finalmente, vou construir um AFN, então, para mim, a expressão E. Então, continuando aqui, né, a nossa expressão R1, ela é uma expressão, é uma estrela de uma outra expressão regular, R3, né? Então, sendo que R3 é só a expressão A ou B. A expressão R2 aqui, ela é a concatenação de uma expressão R4 com uma expressão R5, sendo R4 A e R5 a expressão BA. A expressão R3, ela é a união de duas expressões menores, né, sendo que essa expressão, eu já até dei um nome para ela, então, eu vou reutilizar. R3 é a união de R4 com R6, sendo que R6, finalmente, é o B, certo? Então, R5 aqui é a concatenação de R6 com R4. E aí, sim, a gente tem agora que R4 e R6 são expressões básicas que estão lá no caso base da nossa demonstração. Eu sei criar o automato para elas, né? Para R4 ali, eu vou chamar o automato de M4. Eu tenho um estado inicial, leitura do A e vai para o estado final. Mesma coisa, o automato M5 aqui, ou M6, né, que a gente tem o estado inicial, faz a leitura do B e vai para o estado final. Aí, pronto, só para não esquecer, a gente já fez o automato para essas duas expressões aqui. E agora eu vou começar a aumentar um pouquinho, né? Então, eu preciso de um automato para reconhecer essa expressão R5 aqui, né, que seja equivalente a essa expressão R5. Bom, então, o automato para a minha expressão R5, ele vai ser a concatenação, né, desses dois aqui. Porque, afinal de contas, R5 é formada pela concatenação desses dois. Lembra como é que faz construção aqui de concatenação, né? A gente copia o primeiro e o estado final, o conjunto de estados finais dele deixa de ser finais, né? Aí a gente copia o segundo, o conjunto de estados finais continua ali, o estado inicial deixa de ser inicial. E a gente conecta os estados finais do primeiro ao estado inicial do segundo com o transição Epsilon. Então, isso aqui é aquela construção para a concatenação, tá? Mantém dessa forma, tá? Não tenta... Claramente, a gente poderia fazer algo melhor aqui, né? Se a gente só fizesse um B e em seguida um A, né, para o estado final. Esse automato reconhece BA? Reconhece BA. Mas não é isso que eu estou pedindo aqui. Eu estou pedindo para fazer aquela construção que eu mostrei. Então, aqui a gente já fez um automato para S. Como é que seria um automato para a linguagem agora descrita aqui pela expressão R3? Meu automato M3 é a união de outros dois, né? De outros dois menores. Bom, pega esses dois menores. Os estados finais deles continuam sendo finais. Os estados iniciais deixam de ser iniciais. Faz a cópia, né? E aí a gente cria um estado novo inicial que vai com transição Epsilon para os estados iniciais dos anteriores. Ok, agora para R2, a gente precisa dos... A gente só precisa concatenar o automato que reconhece aí a linguagem do R4 com o do R5, né? Então, eu pego o automato R4, ele é o primeiro, né? A linguagem R4 ali vem primeiro. O estado aqui final deixe de ser final. O R5 agora, o que eu vou copiar, vai vir para cá. E a gente vai fazer uma ligação do estado final do primeiro cara para o estado inicial do segundo com transição Epsilon. E aí pronto, esse aqui é um automato para reconhecer a expressão R2. É a mesma linguagem da expressão R2. Para a linguagem R1, a gente precisa fazer o que tem na linguagem R3 estrela disso, né? Então, vamos lá. Uma cópia do automato aqui para o R3. Isso agora a gente está pretendendo criar um automato para a linguagem, né? A mesma linguagem da R3, só que estrela disso. Então, a gente precisa criar um novo estado inicial, que também é final. Ele vai com transição Epsilon para o antigo estado inicial. E dos estados finais que a gente tinha lá, a gente volta com transição Epsilon para o antigo estado inicial também, certo? Essa é aquela construção lá. Isso aqui agora vai reconhecer a mesma linguagem que a expressão R1 descreve, né? E agora, depois de tudo isso, a gente consegue fazer um automato para reconhecer a linguagem descrita pela nossa expressão original, R, né? Que vai ser a concatenação de R1 e R2. Então, o automato M1 aqui, ele reconhece a linguagem R1. A gente faz uma cópia dele. A gente quer agora fazer o reconhecimento da linguagem, que é a linguagem da R1, concatenada com a R2. Então, a primeira cópia aqui do automato M1 vai estar relacionada à primeira linguagem da nossa concatenação. Os estados finais aqui deixam de ser finais, certo? O estado inicial continua sendo inicial. E depois vem uma cópia do nosso automato para reconhecer a linguagem R2. E aí, o estado final dele continua sendo final. De todos os estados finais antigos aqui dessa cópia, a gente precisa fazer uma transição com Epsilon para o estado inicial desse outro, certo? Então, não pode esquecer disso. Todos os estados finais têm que ter essa transição Epsilon. E agora sim, esse automato vai reconhecer a linguagem descrita pela nossa expressão R. E aí, vem aquele comentário de novo, né? Se eu descobrir qual que é essa linguagem? Olha, a linguagem das cadeias terminadas em ABA. Um automato que eu fizer diretamente para reconhecer essa linguagem aí, então eu vou ler qualquer coisa aqui, depois eu vou descobrir em que momento começa a terminar a minha cadeia, e termino de ler o padrão ABA e vai para o estado final. Então, este AFN reconhece aquela mesma linguagem, né? Das cadeias terminadas em ABA. E este também, só que ele foi construído usando todas aquelas operações de construção de autônomos que a gente viu, e usando o que está descrito na prova, né? De que toda expressão regular também descreve uma linguagem regular. Então, de novo, né? Se alguém te pede para converter uma expressão regular em um AFN, é isso que está sendo esperado, né? Ninguém está esperando que você descubra a linguagem da expressão, faça um autônomo específico para ela, inclusive vai estar errado, né? Porque aqui, veja, a gente está exercitando todas aquelas coisas que a gente viu, de como que constrói um automato a partir de união de outros dois, e assim por diante, né? E assim por diante, né?